Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Bem-vindo meus irmãos, minhas irmãs, nessa Sexta-feira da Paixão. Bem-vindo ao nosso programa Rosário de Maria. Junto com Nossa Senhora, nós vamos penetrar hoje no mistério do amor máximo de nosso Deus por nós. Hoje, nessa Sexta-feira Santa, você e eu somos convidados a mergulhar no oceano da infinita misericórdia de Deus. Manifesta por nós, o amor do Pai manifesta a nós pela Santa Cruz. Por isso, já peço desde já que o Espírito Santo nos ilumine, nos prepare o coração para que hoje nós recebamos todas as graças que Deus tem para nós. Esse dia tão especial, não espere chegar outra Sexta-feira Santa do ano que vem para trazer os seus filhos, seus parentes, todos que se dizem cristãos, devem vivenciar esses dias intensamente e participar hoje da celebração como se fosse a última vez da sua vida, com toda a intensidade. É uma cachoeira de misericórdia que vai ser derramada sobre nós hoje, que está sendo derramada sobre nós. Muitos dizem, irmão, na Sexta-feira da Paixão não tem missa, né? Na verdade, a Sexta-feira da Paixão é a própria missa. Jesus não morreu há dois mil anos atrás somente. Deus, quando se fez homem e participou desse tempo, né? Participou da nossa vida temporal, ele viveu 33 anos e depois voltou ao Pai. Só que esse tempo da vida de Jesus, que alcançou todas as graças para nós, está fora do tempo. Jesus é Deus e é maior que o tempo. Por isso, ele tem o poder, durante esses dois mil anos, a cada missa, ele atualiza o mistério da sua vida, morte, paixão, ressurreição. Por isso, a morte e a vitória de Cristo são atualizados para nós. E na Páscoa, nesse trido pascal, não só, é como se fosse uma missa alongada. Os três dias, né? A Quinta-feira não tem a benção final, continua a oração. A Sexta-feira também não tem a benção final, o altar desnudado, né? E no Sábado Santo, o desfecho solene da ressurreição de Cristo. Esses três dias são como se fosse um dia só. Por isso, Deus tem, nesse dia, uma torrente de misericórdia para derramar na nossa vida. Se você se preparou bem pela quaresma, nos dias da quaresma, para esses dias, você vai beber muito da graça de Deus. Mas mesmo você que não se preparou bem, que não tem uma vida muito aprofundada, ainda na doutrina de Cristo, nos caminhos de Deus, venha para esse momento, venha participar da paixão de Cristo. Talvez seja um momento que vai mudar a sua vida. Jesus disse, Quando eu for elevado da terra, na cruz, atrairei todos a mim. Então agora é lançado fora o príncipe desse mundo, disse Jesus, na cruz. Nas chagas deles nós não seremos curados, diz a Bíblia. Nas suas chagas nós já fomos curados. Você participando bem da sexta-feira da paixão, você vai ter o teu coração lavado pelo sangue do Cordeiro, os teus pecados perdoados, a tua vida liberta. Esse amor de Cristo na cruz preenche o nosso coração e nos liberta, nos cura o coração, preenche a nossa vida. Jesus no alto da cruz trouxe o sentido maior da vida. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. E, meus irmãos, nós nunca vamos encontrar um amigo tão fiel quanto Cristo. Mesmo que nós sejamos traidores como Judas, sejamos como Pedro, que disse que seria fiel até o fim, mas negou três vezes o Senhor. Somos como os discípulos que abandonaram a Cristo por medo. Quantas vezes na nossa vida nós negamos o Senhor, mas esse Senhor não nos despreza. Olha como ele fica, de braços abertos, nos esperando, nos acolhendo. Por isso, meu irmão, Cristo não te despreza. Venha para esses braços abertos de Cristo, vivencie profundamente essa sexta-feira da paixão e muitas graças de cura, de libertação, de transformação acontecerão na tua vida, na tua família. Essa é a fonte máxima da benção de Deus. O coração aberto de Cristo por nós. Que Nossa Senhora nos ajude. Hoje, rezando o Terço Doloroso, reze com todo o teu coração, porque hoje são graças grandes que são derramadas. Vamos participar com toda a fé e a confiança de que a morte, a paixão e morte de Cristo são a nossa vitória sobre o pecado, sobre a morte, para também nós chegarmos com alegria à ressurreição. Morra o nosso homem velho, a nossa mulher velha e possamos ressuscitar olhando os olhos de Cristo na cruz e depois os olhos de Cristo ressuscitado. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, Mãe das Dores e Mãe do Cristo ressuscitado, nos ajude a ficar firmes com Jesus no caminho da cruz e no caminho da vitória, da ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Também quero te convidar, meu irmão, minha irmã, para você não esquecer um outro momento de graças grandes que Deus tem para você, que é o nosso maior evento do nosso Instituto Reste, que se aproxima, que é o Misericórdia Brasil. Dia 6 e 7 de maio agora, lá no centro de eventos, nós vamos ter esse momento maravilhoso de cura, de libertação, de encontro profundo com essa Misericórdia de Deus. Com momentos de louvor, de animação, de adoração, Santa Missa, pregação. Nós vamos ter um ministro de cura e libertação, que é o Padre Anderson, como em outros anos ele tem vindo, junto com o Ironis Pudaro, ministro de cura e libertação, o Padre Exorcista, o Padre Duarte Lara, lá de Portugal vai estar conosco, vai vir de Portugal só para o nosso encontro. Também a banda Colo de Deus, pela primeira vez, vai estar conosco aqui, no Misericórdia Brasil. Já estiveram conosco em um outro evento, e agora também no Misericórdia Brasil. O nosso Ministério de Música, Reste de Animando, e também a nossa Madre, a irmã Kelly Patrícia, vai estar cantando, ministrando aquelas belíssimas músicas da nossa Madre para vocês. Por isso, não percam, dia 6 e 7 de maio, vamos estar juntos, principalmente se você tem alguém que está longe de Deus na tua casa, alguém que você está tentando evangelizar, que quer sair do vício, do pecado, ou que nem queira, traga, esse é o momento de evangelizar, e de conseguir atrair essas almas para Deus. Deus abençoe, e até a próxima, se Deus quiser.